Música Está chegando a semana Guzerá IT dos irmãos Toneto na Fazenda Perfeita União em Pirajuí, no interior do estado de São Paulo. Durante toda a semana, que a gente vai mostrar em detalhes agora, você vai acompanhar o De Olho na Fazenda. Você sabe, nossa equipe fica, passa o dia todo na fazenda, trazendo informações que a gente exibe nas nossas programações aqui do Canal do Boi. E para destacar essa semana, foi realizado recentemente um abate técnico com animais que tem o sangue da raça Guzerá, que há 50 anos é selecionado pelos irmãos Toneto, pela família Toneto. Esse abate técnico aconteceu no frigorífico Friburdog, em Bariri, interior do estado de São Paulo, com um lote de novilhas Guzonel, que é o cruzamento do Guzerá com a raça Nelore. E o destaque nesse abate técnico, você vai ver na reportagem do Daniel de Paula, é o teste para maciez de carne. Vamos acompanhar. Lá se vão 51 anos de seleção em que os irmãos Toneto desafiam seu rebanho. A cada conquista, renova-se o compromisso de buscar animais com cada vez mais eficiência produtiva e econômica. O último projeto é o IT Quality, que em breve tende a validar touros jovens já identificados como eficientes para todas as características de impacto econômico, agora também como produtores de carne de qualidade, gerando inclusive DEP para maciez de carne. Nós acreditamos que num futuro bem próximo, ninguém vai conseguir vender um reprodutor se ele não for imprimir mais qualidade de carne e de carcaça naquilo que ele vai ser submetido e vai produzir. Aí veio a ideia de fazer um projeto onde a gente estudar as linhagens que nós estamos trabalhando e identificar quais as linhagens que têm uma qualidade de carne melhor. No caso aí do IT Quality é maciez. Eles resolveram testar essa genética produzida, essa genética eficiente, certificada que eles vêm produzindo nesses anos todos, testá-la no rebanho comercial para avaliar todo o conjunto de características na fase de cria, recria, abate e pós-abate, na qualidade de carne, que é o produto final mais importante para toda a cadeia. Esse trabalho que a gente está desenvolvendo, inclusive, está gerando informação para fazer uma pesquisa biológica para a eficiência alimentar. Por que um animal come o dobro que o outro e ganha a mesma coisa que aquele que comeu metade? Os touros escolhidos para esse teste foram acasalados com ovelhas Nelore para a geração do Gusonel, na Fazenda Perfeita União 2, em Chapadão do Céu, Goiás, junto com dois grupos controle. Elas foram terminadas em Pirajuí, na matriz da empresa, e embarcaram para o frigorífico Friburdog, que realizou o abate técnico das 37 fêmeas com acompanhamento de técnicos, pesquisadores e cientistas, que coletaram todo tipo de material de determinados pontos da carcaça, para estudar detalhes que levarão à conclusão que se espera sobre qualidade da carne. Nós ficamos tão entusiasmados com o projeto, que nós colocamos à disposição do grupo a genotipagem dos animais. E nessa específica coleta de dados de hoje, nós colhemos material para genotipar, colhemos material para estudar expressão gênica, colhemos material para estudar a flora microbiana existente no rumen, tudo isso para incorporar informações, para a gente cada vez mais entender com maior segurança qual a genética que os irmãos tonetos estão oferecendo para o cliente. Os animais que vieram dos irmãos tonetos são excelentes, bem acabados, bem desenvolvidos, são animais novos, que o marmoreio demora para vir e vieram bem marmorizados, uma carne bonita, de uma cor bonita, um acabamento bonito. Para o consumidor, o nosso final, que é o consumidor, essa característica do produtor de querer uma carcaça bem acabada, de querer gordura, é muito importante. Então vale muito a pena todo esse processo, toda essa pesquisa que eles estão fazendo. O processo agora submete as mostras de um generoso pedaço do contrafilé, muito bem medido e avaliado, ao laboratório da USP de Pirassununga para conhecer a verdade sobre essa carne. Mas o que se viu no frigorífico já dá uma boa noção do que um estudo desse pode revelar. A professora Alessandra Rosa foi a responsável aqui pela coleta de dados para a medição de pH desses cortes da primeira safra do IT4, de pós-doutoranda em ciência da carne, pela Universidade de Nebraska, em Lincoln, nos Estados Unidos, e sabe que lá no MidCenter tem muitas coisas que você estudou e que são aplicadas hoje nesse dia a dia do seu trabalho. Aqui, o que representa exatamente essa medição e o que ela pode significar, Alessandra, nesse processo todo para certificar uma genética que tem que produzir carne de qualidade? Bom, Daniel, quando a gente fala de carne de qualidade, o pH, ele entra nesse contexto porque ele é o preditor da qualidade da carne. Nós fazemos essa mensuração de pH para poder checar como foi esse processo de conversão do músculo em carne, nesse pós-mortem e inferir se essa carne vai ter qualidade, vai ter um shelf life bom, vai ter uma aparência, uma cor bonita, atrativa para o consumidor. Então, a gente está aqui hoje para verificar essa questão do pH. O pH teve muito bom, com o disco, com todo esse trabalho que está sendo feito, o bem-estar dos animais foi garantido, a gente checa isso através dos valores do pH. E assim, a carne, desse ponto de vista de qualidade, ela é excelente, não tenho o que falar. Tivemos várias carcaças que se qualificaram como tchões, quer dizer, aquele paradigma antigo de que o zebuí não deposita gordura marmorizada, não é capaz de produzir carne de qualidade, isso não existe, tá? Existe sim uma variação genética dentro da raça, e agora o nosso trabalho vai identificar exatamente onde que isso fica. Se estuda muito a conversão que o animal dá, então o animal consome menos e rende muito mais para o produtor. Então, ele acaba desenvolvendo mais musculatura, mais gordura. Animais jovens, eles acabam tendo uma facilidade de remover a carne do osso, acabam tendo o osso mais leve, então você acaba tendo um rendimento maior de carne, uma padronização de cortes, o tamanho de um miolo de alcatra, o tamanho de uma picanha, acabam sendo semelhantes e não tendo muita diferença, pouco retalho, pouca limpeza de sebo. Na nossa parte de desossa, ela acaba criando uma facilidade para a indústria, para mexer com esse tipo de carcaça. Enquanto os técnicos analisam essa primeira safra de fêmeas do projeto IT Quality, os irmãos delas, contemporâneos, entram para o mesmo processo. E no final de junho, virão aqui para essa mesma planta frigorífica para fornecer mais dados, para dobrar o número de informações e, consequentemente, a capacidade de saber qual realmente é o potencial do rebanho e também a segurança dessa genética. Obviamente, existe um efeito de sexo que as análises estatísticas eliminam, para não termos interferência do sexo no resultado. Se eu limito a um sexo, eu tenho metade dos filhos participando, eu tenho metade das informações e a curácia das respostas dos resultados é menor. Então, testa macho e fêmea, e em períodos diferentes, porque eles têm curva de crescimento diferentes. As fêmeas terminam mais cedo, então o teste de fêmeas encerra primeiramente. A conclusão de todo esse estudo de validação de uma genética já muito bem aceita pelo mercado, você vai conferir em primeira mão sempre pelo SBA. Os detalhes desse projeto de maciez de carne, bem como o de consumo alimentar, quanto o gado come, perdão, para ganhar peso, você vai ver na semana de 2 a 7, agora de abril, na Fazenda Perfeita União, no De Olho na Fazenda. É, e agora vamos conhecer o trabalho realizado na Estância Monte Alegre, em Barretos, no confinamento CMA. Por lá, os animais utilizam a nutrição com produtos Cargill, empresa parceira do Sistema Brasileiro do Agronegócio, e quem visitou a propriedade foi a repórter Rosa Cabral. As margens da rodovia Assis-Chateaubriand, na região de Barretos, norte de São Paulo, fica a Estância Monte Alegre. Caminhões vindos de várias partes do país chegam a todo tempo com os animais para engorda. O confinamento CMA opera como uma grande empresa. Já são mais de 300 mil cabeças de gado confinadas na última década. O projeto começou nos anos 90, pelas mãos do empresário André Perrone. Nós começamos o confinamento aqui, inicialmente, um projeto para 350 cabeças, estático. Então, um projeto bem enxuto, bastante modesto, com a utilização apenas para a terminação dos animais próprios da fazenda. Na época, nós fazíamos o sistema de cria, e a gente ia disponibilizar esses bezerros, e eram bezerros que a gente investia em melhoramento genético, investia no cruzamento industrial, e a gente precisava buscar uma maneira de terminação. E ele se iniciou para terminar esses bezerros que a gente produzia na fazenda e as vacas inférteis. Hoje, o confinamento, que ocupa 50 hectares dos 375 da área total da fazenda, opera com capacidade estática para 16 mil cabeças de gado. Antes de embarcar o gado, a gente já emite um contrato, esse contrato já foi firmado antes de o gado entrar, quer dizer, já dá uma maior segurança para o parceiro, e envia por e-mail tanto a foto do animal, quanto toda a característica da negociação também. Os animais dão entrada com média de 374 quilos. Na saída, eles vão fechar com mais de 550 quilos numa dieta alimentar em pouco mais de 100 dias. A engorda funciona em duas modalidades de negócio, parceria padrão e arroba produzida. O caminhão passa três vezes ao dia abastecendo os coxos com 120 toneladas de alimento, tudo rigorosamente controlado pela tecnologia. O tag identifica a baia, a antena faz a leitura e assim sinaliza a quantidade exata que o animal precisa. Eu analiso o consumo deles no sistema, curva de consumo, histórico dele, quantos dias de coxo, e dou aumento ou diminuo a comida deles. Foi o primeiro confinamento a usar a automação dos tratos. É o único confinamento com um aparelho Agrinir, que faz as análises dos alimentos, é um aparelho próprio deles, com a validação das curvas dos alimentos pela Cargill, nós que fizemos a validação, então o confinamento está sempre em busca de melhorias. Na dieta, o gado consome feno e nutrientes com subprodutos da indústria de suco de laranja, como exemplo, a polpa cítrica. A Nutron, marca da nutrição animal da Cargill, é parceira do confinamento CMA e entra com duas dietas. A dieta de adaptação, por um período de até 21 dias de coxo, e a dieta de terminação. Cada uma tem um núcleo especial para a fase, ou seja, na adaptação nós utilizamos um núcleo da linha máxima, que é o núcleo Nutron Bife Máxima Start. É um produto especial para adaptação, onde tem maior concentração de macro e microminerais, tem alguns aditivos, tem vitaminas, e tudo em uma concentração um pouco maior. Por quê? Os animais na adaptação, normalmente, no início, na fase inicial, eles comem menos. E com esse produto, nós estamos garantindo que ele está ingerindo as quantidades suficientes de nutrientes. E é um produto que atrai o animal no coxo, melhora o consumo na adaptação. Para a tomada de decisão, ela tem que ser muito dinâmica, ela não pode demorar. Porque, você imagina, quando a gente fala em uma semana para o confinamento, 10 dias, nós estamos falando praticamente quase que num confinamento de 100 dias, aí 10% do período. Então, para isso é muito importante a gente ter esse número na mão de uma maneira mais rápida possível, mais dinâmica possível. E a tomada de decisão é extremamente importante. E isso eu consegui encontrar com a gente ter esse respaldo da Nutron. Seis horas e dezesseis minutos, agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. Juliana Rezende. As instabilidades vêm ficando cada vez mais abrangentes no centro-sul do Brasil e vêm beneficiando especialmente o setor da pecuária. A umidade do solo segue elevada, variando de 80% nas áreas em azul e alcançando até 90% nas áreas em rosa. Então, os pastos vêm sendo beneficiados no centro-sul do país. Para os próximos dias, segue chovendo e de maneira forte, dessa vez, entre a região centro-oeste e a região sul, as pancadas ganham bastante intensidade e essas instabilidades são influenciadas pelos ventos lá do alto da atmosfera que acabam trazendo mais umidade da Amazônia para a parte central e sul do país. Volume de água é elevado, podendo ficar em torno de 50 milímetros em cinco dias, tanto na região centro-oeste como entre o Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, volta a chover um pouco mais. São áreas de instabilidades que avançam pela faixa oeste do estado e voltam a trazer pancadas de chuvas mais fortes. Na região sudeste, especialmente entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, as instabilidades agora perdem intensidade. Isso porque aquele sistema frontal que estava atuando próximo à costa da região agora se afasta em direção ao oceano e acaba diminuindo a chance de pancadas de chuva. Durante a segunda semana, entre os dias 28 de março até o dia 1º de abril, as instabilidades diminuem de intensidade no centro-oeste e apenas na região sul entre o Paraná e Santa Catarina, onde as pancadas persistem de maneira mais significativas. De maneira geral, nas demais áreas do centro-oeste, as pancadas seguem fracas e também com menor volume de água. Durante o terceiro e último período, até pelo menos o dia 6 de abril, tem previsão de chuva abrangente no centro-oeste, região sul e sudeste, as pancadas são mais fracas, enquanto que na região centro-oeste, a chuva é mais forte e também com maior potencial para temporais. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva abrangente. Na maior parte do centro-oeste, os pastos devem seguir bastante beneficiados, porque as condições do solo devem seguir bastante elevadas ao longo dos próximos períodos. Acreditando em produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos, Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de sete alqueires, no município de Fernão, a 61 quilômetros de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. A ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne, e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça ambos, tanto a black como a red, entendeu? E, tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento, e já estão prontos para o abate. A cromínia do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os sete hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos em uma faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. O nosso hoje custo dele diário gira em torno de 3,48 reais dia. Isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg de ganho de peso. Agora vamos de mercado financeiro. o dólar volta a operar em alta frente ao real. Vamos direto a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz esse fechamento da moeda americana nesta quinta-feira. É isso mesmo, Sara. O que motivou essa alta do dólar hoje? Boa noite para você. Já todos, pois é. Dólar em alta hoje, depois de ter um recuo bem significativo, como a gente viu ontem aqui. Hoje o dólar opera em alta por alguns fatores aí. Um deles é correção técnica, que acontece justamente depois de uma forte queda, e o outro é cautela do mercado, que teme uma guerra comercial agora impulsionada mais ainda por causa das decisões do presidente Donald Trump, que hoje anunciou taxações bilionárias para os produtos da China. Isso fez com que o mercado ficasse de alguma forma mais recuoso, que ele recuasse por causa dessa possibilidade de guerra comercial. E com cautela, o dólar sempre acaba subindo. E hoje não foi diferente. Além disso, hoje o mercado financeiro aqui no Brasil também acompanha a votação do pedido preventivo de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal, que ainda está acontecendo. Isso também deve impactar no mercado amanhã. A alta da moeda norte-americana nesta quinta-feira, frente ao real, é de 1,25%. Com isso, o dólar hoje é cotado aos R$ 3,31. Movimento, então, de correção técnica após a queda forte de ontem e principalmente de cautela, Renata. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, com você. Tá certo, Sara, combinado. Daqui a pouco você volta. Saida? Nós vamos para um intervalo comercial, lembrando que daqui a pouco nós teremos, agora às 6 horas e 24 minutos, intervalo comercial, as informações da Spopec 2018. Até já. O Pecuário BR de volta e a Frente Parlamentar Agropecuária voltou a discutir nesta quinta-feira o Fundo Rural. A bancada ruralista se mobiliza para acelerar a derrubada dos vetos antes do prazo final de adesão ao refis. Com a proximidade do fim do prazo de adesão ao refis do Fundo Rural, que se encerra no dia 30 de abril, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem como meta derrubar alguns vetos. Entre eles, três são de extrema importância para o produtor rural. Um deles diz respeito ao refis, ao que está para trás, que é a questão dos juros, que é a questão da multa. A multa em 75%, ela extremamente penaliza o produtor rural, que não agiu de má fé quando ele não pagou o Fundo Rural, quando ele entrou com uma liminar e assim por diante. Um outro ponto é a cobrança em cascata. Nós sabemos que um criador de bezerro, quando ele vende para uma recria, quando ele vende para uma engorda, cada vez que ele faz essa comercialização, paga-se Fundo Rural de 100% e deveria pagar somente sobre a diferença. E o outro ponto é PJ. Um produtor agrícola, pessoa jurídica ou pessoa física, isso é indiferente. Ele produz grãos, ele produz carne. A hora de vender esse produto, ele tem o mesmo preço no mercado, porque dá um tratamento diferente. A deputada e presidente da FPA, Tereza Cristina, tenta uma reunião com a ministra do STF, Carmem Lúcia, para que o Fundo Rural seja prioridade na pauta de votação. Pedi uma reunião com a ministra, também pedi a ela que aprecie o nosso pedido de ser colocado na pauta o mais rápido possível. O final dessa novela do Fundo Rural, pelo menos dessa primeira parte. Por quê? Porque os embargos precisam ser julgados. E isso sendo colocado na pauta e julgado, eu acho que vai trazer mais tranquilidade e segurança para o produtor, seja o resultado que for, seja o resultado melhor ou pior, mas as pessoas vão saber exatamente o que é que elas têm que fazer. A expectativa é que os vetos sejam derrubados já no início de abril, antes que o prazo de adesão ao refis se encerre. A Frente trabalha com a possibilidade do dia 3, mas para que a data se confirme, o Congresso precisa aprovar em sessão ordinária. Sem nada, a votação do projeto foi praticamente unânime, nós temos aí a grande maioria dos senadores, nós temos aí um apoio, com certeza, mais de 60 senadores hoje. Então, a expectativa é que no início de abril se resolva votando esses vetos do Fundo Rural. De Brasília, Camila Xavier, para o SBA. 6h30 no horário de Brasília, começou hoje em Porangatu, Estado de Goiás, a Spopec 2018. Uma feira jovem, mas que já atrai as atenções de quem está interessado na tecnologia para o desenvolvimento da pecuária. Porangatu, como você sabe, é considerada a capital do bezerro de qualidade do Estado de Goiás. E nós temos um leilão de gado de corte marcado para domingo. Você vai ver conosco aqui no canal do Boi. O nosso amigo Éder Catatau Benite, que bate o martelo no domingo, está em Porangatu, conversando com todo mundo e trazendo as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Catatau. Boa noite, meu amigo Jorge Zaidan. Boa noite, amigo de todo o Brasil. Falamos ao vivo, sim, direto, aqui em um dos estúdios. Nós montamos o estúdio e, evidente, nas participações pela manhã, nós estivemos aqui e estaremos sempre abertos para poder mostrar a movimentação na terceira Spopec 2018. E olha, eu estou aqui recebendo, nesse momento, Marcelo Almeida, ele que é da CIA de melhoramento. E ele vai falar um pouquinho também a respeito do dia de campo amanhã do Grupo OL. E esse dia de campo, ele está inserido na programação da Spopec 2018, do Grupo Otávio Olagem. E o Renato Amaral, ele vai falar também do leilão que acontece no próximo dia 25. Estão aqui comigo. Primeiro, boa noite, Marcelo. Boa noite, Dilson. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Canal do Boi. Está certo. Boa noite, Renato. Boa noite, Catatau. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Prazer estar falando com todos aí. Está certo. Olha, vamos falar um pouquinho, Marcelo, do trabalho, do que vai ser amanhã esse dia de campo do Grupo OL, do Grupo Otávio Olagem, do qual realmente está inserido na programação da Spopec 2018, a terceira edição. Amanhã nós realizaremos a quarta edição já do nosso dia de campo na Fazenda Bandeirantes, que fica entre Araguaçu e Sandolândia, no sul do Tocantins. E lá mostraremos 14 anos de trabalho do Grupo Otávio Laje no sentido da seleção objetiva para características de interesse econômico e o impacto desse processo de seleção sobre o rebanho e, principalmente, Catatau, sobre os resultados do rebanho. Amanhã a gente vai ter um showroom a céu aberto lá, um workshop falando sobre precocidade sexual, sobre qualidade de carcaça, crescimento e, principalmente, sobre a genética que engorda o seu bolso. Porque o Grupo Otávio Laje faz todo esse processo de seleção objetivando, essencialmente, a melhoria do seu rebanho para que o seu resultado financeiro lá na linha final, lá no abate dos animais, seja cada vez melhor. E para que os seus parceiros, através do uso da sua genética, também tenha acesso a esses benefícios e que vão drenar, depois, esses bezerros de qualidade para dentro do confinamento. Ou seja, é uma estratégia muito sustentável, muito importante para a região, porque ela desenvolve a pecuária da região, ela desenvolve a pecuária nacional. Por quê? Porque o Grupo Otávio Laje já vem produzindo reprodutores de destaque que vão para o teste de progênito da CIA de melhoramento e, inclusive, trouxe aqui para a SPOPEC cinco indivíduos diferenciados, todos com prova genômica. A CIA de melhoramento faz a genotipagem 100% dos seus touros. Usamos essa equação para dar mais acurácia, mais certeza ao usuário da nossa genética e, aqui na exposição, por exemplo, nós teremos animais com um valor genético de 15 pontos, o que vale a dizer que um animal top 1% da nossa população avaliada. Ou seja, o que há de melhor, nós estamos compartilhando com o mercado, estamos trazendo ao mercado para que todos possam ter acesso, realmente, à genética que engorda o seu bolso. Está aí, interessante o comentário do Marcelo Almeida a respeito do que o trabalho do Grupo Otávio Laje e o Grupo Otávio Laje vai estar vendendo com a gente as precocinhas, ou seja, novilhas primíparas, paridas e prens. Olha que coisa interessante no leilão do dia 25, agora, meu amigo Jorge Zaidan. E quem vai falar também a respeito desse trabalho é o Renato Amaral. Por quê? Porque o acompanhamento das filmagens de todo o trabalho e também do leilão vem aí na parceria do Renato Amaral, esse grande parceiro, a empresa Leiloforte, parceira também do SBA. Renato, por gentileza. Boa noite, Catatau. Boa noite, Edil. Boa noite, Jorge Zaidan. Boa noite a todos do Canal do Boi. Realmente, um leilão importante, Catatau, que vem aí no domingo, no dia 25, a partir das 14 horas, esse leilão será transmitido ao vivo pelo Canal do Boi, trazendo toda essa genética, trazendo todos esses animais que serão ofertados aqui nesse leilão, realmente animais de um padrão genético excepcional, como sempre são os leilões aqui da região norte, aqui na região de Porangatu, e vem dentro dessa feira importante aqui do norte, no estado de Goiás, uma das feiras importantes da pecuária brasileira. Hoje a Spopec já vem aí ganhando importância a cada ano que passa, e não poderia ser diferente o leilão da Spopec, ser no domingo aí, trazendo toda essa genética, trazendo toda essa qualidade, ofertando para o pessoal do Brasil inteiro. Eu gostaria de deixar um convite aí a todos para que acompanhassem esse leilão, realmente, a partir das 14 horas, um leilão que tem que ser acompanhado, que tem que ser observado. Quem precisa investir na pecuária, fique ligado, coloque aí na agenda, no próximo domingo aí, a partir das 14 horas, leilão transmitido pelo Canal do Boi. Animais filmados aqui na região norte do estado de Goiás, teremos lotes de vacas paridas, lotes de bois, lotes de fêmeas de cruzamento, animais filmados aqui na região norte do estado de Goiás, aqui no Vado do Araguaia, no estado de Goiás, e também aqui no Recinto, serão mais de 2.500 animais. Então, o leilão vem projetando aí acima de 4 mil animais em oferta. É uma oferta expressiva, e não é nem tanta oferta, é a qualidade dos animais que serão ofertados. Essa eu acho que é a tônica do leilão. Então, quem quer investir na pecuária, quem quer colocar coisa boa na fazenda, acompanha esse leilão, invista nesse leilão, que vai valer a pena, viu, Gatatal? Está certo, Marcelo. Vamos falar, vamos voltar, falar um pouquinho do dia de campo, acontece amanhã, e também da importância do Grupo Otávio Laje, estar fazendo parte deste evento, com a qualidade, com o trabalho do qual vocês, na avaliação, em relação à herdabilidade, quando nós falamos, é evidente aí, através dos seus pais, produziram uma genética, uma nuvilha que ela vai emprenhar. Ainda não fechou a sua segunda idade, e parida emprenha. Como é que você define esse conceito de trabalho? O conceito de trabalho é a pecuária de ciclo curto. Dinheiro, a gente mede pela função do tempo. Quanto mais rápido a gente consegue dar o giro, isso aconteceu na suinocultura, na avicultura, quanto mais curto for o ciclo de produção, maior o nosso potencial de produção, e, consequentemente, rentabilidade da atividade. Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias e de genética especializada na precocidade sexual, vem crescendo muito hoje. Mais de metade das nuvilhas que nascem na companhia de melhoramento, já emprenham até 18 meses de idade. Isso é um marco na pecuária. E nós já temos trabalhos avançados no desafio de nuvilha aos 14 meses de idade, reconcebendo com o bezerro no pé. Ou seja, aquela história de falar assim, não, no passado a gente desafiava as nuvilhas e depois só emprenhava essas nuvilhas na hora que elas desmamavam os bezerros. Isso já passou. A IATF nos proporcionou uma condição técnica de interferir positivamente na reprodução dessas fêmeas. e quando nós temos fêmeas de boa composição corporal com reserva de gordura e nós entramos com a IATF, nós conseguimos taxas de preenches assustadoras, mesmo em novilhas imprimir para as precoces com o seu primeiro produto ao pé. Está certo, amigo. E aí, para você de casa, Renato, eu quero que você aproveite para fazer o convite aos amigos de todo o Brasil nessa participação do leilão do próximo dia 25. É, queria deixar aí o convite a todos que acompanhem esse leilão no próximo domingo, dia 25, será dado início a partir das 14 horas, com a transmissão do Canal do Boi. Nós estaremos trabalhando aqui, o pessoal que quiser mais informação, entre em contato com a gente aqui, nós já estamos aqui na ExpoPec, trabalhando para esse leilão, mandar um grande abraço para o André também, tenha acompanhado as filmagens, o nosso presidente do Sindicato Rural, o Dr. Carlos Garcia. Fiquem ligados, maiores informações sobre o leilão, sobre o que vai ser ofertado, entre em contato através dos nossos celulares aqui no 62-99-59-11-23, que é o meu celular, pode estar ligando para mim, para o André, para o Dr. Carlos, para toda a equipe do Sindicato Rural, para a gente estar falando mais sobre o leilão. E no decorrer da programação, a gente vai estar falando mais. Conto com a audiência de todos, no próximo dia 25, um grande leilão aqui da ExpoPec. Tá certo, Marcelo, também obrigado pela sua participação com a gente e poder divulgar o trabalho da Companhia de Melhoramento e, evidente, do trabalho que é realizado dentro do Grupo Otávio Laje. Eu que agradeço a oportunidade e reforço o convite para amanhã estarmos conosco lá na Fazenda Bandeirantes, entre Araguaçu e Sandolândia, no sul do Tocantins. A partir das 8 horas, nós já estaremos prontos para receber todos os amigos que queiram visualizar ali, ao vivo e a cores, tudo que acontece na pecuária de circo curto. Tá certo. É isso aí, meu amigo Jorge Zaidan. Lembrando a vocês que no próximo dia 25 agora, mais de 4 mil animais, sempre é bom lembrar, a curralama aqui toda lotou, já tem aguardado, muita gente está aguardando, já consultaram o Dr. Carlos, olha, eu precisava levar, mas, infelizmente, a curralama aqui está cheia, serão 100 lotes, para os amigos comprarem a qualidade, do Bezerro de Qualidade, titulada a capital goiana do Bezerro de Qualidade, e com certeza, você que ainda não conhece o trabalho de muitos criadores da região, pode ter a certeza que, através do Canal do Boi, nesse domingo, às 14 horas, imperdível o início do nosso trabalho, na parceria com a SBA, Sindicato Rural de Porangatu, e a Expo PEC 2018, na pessoa do Maurício Veloso, ele que é o coordenador da Expo PEC, e tem aí voltado com todo esse trabalho e capricho, viu, meu amigo Jorge Zaidan, eu volto com você no Pecuária, no Pecuária BR com você, meu amigo Jorge. Obrigado, Catatá, um abraço ao Marcelo Almeida, Renato Amaral também, sucesso para vocês. Renato. O repórter Kleber Rabelo conversou com Bruno Lima, que é gerente técnico da Virbac, empresa parceira do SBA. Durante a conversa, eles falaram sobre uma tecnologia que permite a mineralização injetável, estimulando o ganho de peso no rebanho. Veja só. Nós estamos na instância Pecuária BR, com o novo parceiro do Pecuária BR, que é o Fosfosal da Virbac. Estou com o Bruno Lima, ele é gerente técnico de bovinos da empresa, e está apresentando para a gente um produto que vai dar ganho de peso para o seu animal, né Bruno? Com certeza. O Fosfosal é um multimineral injetável que vai estimular ainda mais o ganho de peso dos animais, principalmente naqueles momentos de maior desafio do ciclo produtivo deles. Nós estamos mostrando um lote de bovinos que estão ali no coxo, sendo bem alimentados, com uma pastagem boa. Ainda assim, é recomendado o Fosfosal? Sim, como eu falei, ele vai estimular ainda mais a utilização desses nutrientes que esses animais estão adquirindo no coxo ou nessa passagem de qualidade. Então é um produto que vai ajudar ainda mais no ganho de peso desses animais. O Fosfosal é um suplemento mineral injetável da Virbac, que é uma multinacional francesa que já atua no Brasil há 30 anos e são 30 anos de muito sucesso, né? Sim, são 30 anos de muito trabalho. A gente vem crescendo ano a ano com uma participação muito boa. A Virbac traz toda a experiência, todo o conhecimento mundial para o Brasil e o Fosfosal é o que resume toda essa história da Virbac. Um produto novo, um conceito novo no mercado que ajuda muito, não só ao ganho de peso dos animais, mas também à rentabilidade das fazendas. Um gado mais pesado é um gado mais rentável. E o que o pecuarista pode esperar? O que o pecuarista que está acompanhando o SBA, o canal do Boi, Pecuária BR, pode esperar ao comprar o Fosfosal? O Fosfosal vai estimular os animais naquele momento de desafio. Todo desafio para o animal tende a reduzir consumo e com isso ele atrasa o ganho de peso. Então ele vai reduzir o ganho de peso e o Fosfosal vai garantir essa suplementação de minerais que são nutrientes extremamente importantes para o desenvolvimento e vai ajudar esses animais a ganharem peso mais rápido e fazerem um ciclo muito mais rápido dentro da fazenda. Bruno, muito obrigado pelas informações. Está apresentado aqui o Fosfosal da Virbac, Kleber Rabelo para o SBA. 3 horas e 44 minutos no horário de Brasília. O destaque agora a nossa pecuária leiteira. O IBGE divulgou nesta quarta-feira os resultados da pesquisa trimestral referentes ao quarto trimestre do ano passado. O volume de leite captado pelos laticínios brasileiros com algum tipo de inspeção ou municipal, estadual ou federal em outubro, novembro e dezembro do ano passado foi de um total de 6 bilhões e 400 milhões de litros. Isso dá mais de 3% acima do que o resultado do mesmo período, ou seja, quarto trimestre de 2016. No acumulado do ano passado, foram captados 24 bilhões e 100 milhões de litros de leite, 4% a mais que em 2016. Segundo a Scott Consultoria, após 2015 e 2016 em queda, o volume de leite aumentou. A queda nos custos de produção e o clima mais favorável no ano passado colaboraram para esse cenário de aumento da produção. Mas a demanda não acompanhou o crescimento, o que pressionou muito os preços do leite pago ao produtor e demais elos da cadeia. Do leite agora para o milho. Com a colheita do milho verão em andamento, o Rabobank estima em uma produção de 25 milhões de toneladas. Se confirmado esse valor, representaria menor produção de cereal semeado em primeira safra nos últimos 20 anos. O cenário base do Rabobank aponta para uma área de 11 milhões e 700 mil hectares destinada ao milho segunda safra, leve redução em comparação ao ciclo anterior em função de problemas pontuais de atraso de ciclo e colheita da soja, cultura que antecede a safrinha. Assumindo assim a linha de tendência da produtividade, a produção nacional é estimada em 60 milhões e meio de toneladas. Portanto, a expectativa é de uma produção total de milho de 85 milhões e meio de toneladas na safra 2017-2018. Dada a competitividade do milho brasileiro no mercado internacional, as exportações devem seguir em patamares próximos de 30 milhões de toneladas este ano. Segundo o Rabobank, a demanda interna também tem tendência de alta. Neste cenário, a perspectiva de pressão sobre os estoques nacionais, dando sustentação aos preços locais. A estimativa é que a média do indicador CPE do milho no ciclo 2017-2018, na média de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, fique entre R$33,00 e R$35,00 a saca de 60 quilos, em comparação à média de R$30,00 a saca na safra 2016-2017. E sobre esse assunto, eu estou aqui com o nosso analista de agronegócio, João Pedro Couti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Qual o atual cenário aí do grão? Olha, como você falou, a primeira safra vem diminuindo ano após ano, a primeira safra. O pessoal troca o milho por soja, basicamente por soja, e vem diminuindo a primeira safra. R$25,00 milhões, são R$5,00 milhões a menos do que o ano passado. Deu R$30,00 milhões no ano passado, nós estamos falando de R$25,00 milhões este ano. A segunda safra, essa sim, essa responde por dois terços da produção nacional, um pouco mais de dois terços. Mato Grosso, que é o maior produtor, trabalha com a expectativa de colher 25 milhões de toneladas. E Mato Grosso acabou, não acabou não, 80% do milho segunda safra foi plantado até fim de fevereiro, início de março. O tempo está correndo bem até agora, você tem uma boa umidade e a lavoura deve estar em boas condições. Paraná, que é o segundo maior produtor do milho segunda safra, sofreu um pouco com o excesso de chuva, depois faltou, está um pouquinho mais complicada a situação no Paraná, mas também eles estão com a safra, a área plantada concluída. Nós estamos vivendo um ano que pode ter um lanine em formação, e isso sempre há um risco de jada precoce. Paraná é uma das regiões que pode correr risco, assim como no sul de Mato Grosso do Sul, também corre um certo risco de jada precoce. Então, esse próximo trimestre você tem que bater bastante emoções no milho segunda safra, pensando ou alguma coisa em risco de jada precoce e também a questão de chuvas. O produtor deve se preocupar, João? O produtor ele plantou, daqui para frente são fatos que não estão no alcance dele, não estão na mão dele. O que o produtor pode fazer, sempre preocupar, é fazer um bom plantio, um bom stand, colocar um híbrido que se adapta bem na sua região, e a terra e o solo estão em boas condições. Isso é o mais importante, se tiver um solo em boas condições, o milho aguenta um período um pouco maior de estresse hídrico, a hora que chove ele recupera. O milho não é igual ao soja, soja tem várias camadas de floração, o milho não, em boneco, quando estiver em época de reprodução, se faltar chuva, faltar água no solo, ele vai sentir, cai na produtividade, e o milho também quer uma alternância, ou seja, ele quer temperaturas elevadas durante o dia e que caia durante a noite, para que ele haja um processo de acumulação de reserva no grão. O milho brasileiro é um milho de excepcional qualidade, especialmente o segundo a safra. Nós entramos em mercados altamente exigentes, como o caso do Japão. O Japão não comprava milho do Brasil. Nos últimos 3, 4 anos, cupou liderança, superou o Vietnã, que era o maior comprador de milho do Brasil. Por quê? Por causa da qualidade do grão. É um grão que não tem contaminação com a fotoxina, é um grão de alta qualidade. Então, o milho leva essa vantagem. O problema do milho é que a válvula de escape da exportação, com esses preços do mercado internacional, na faixa de R$3,70, R$3,80 por bucho, isso dá um pouco mais de R$10 por saca, para poder você exportar, você consegue realizar R$34, R$35 no porto. O frete é muito caro. Hoje, por exemplo, é totalmente inviável. As próximas estatísticas de milho vão mostrar zero, praticamente, exportação. Qual seria uma boa solução, João? Logística no Brasil, especialmente ferrovia. Que é falha, né? É, falha, é ruim. Mato Grosso é o maior exportador. Dessas 30 milhões, Mato Grosso exporta 18. Só que hoje ele está levando para Miritituba, lá no Pará. Porque para trazer para Santos, ele pagaria R$4,00, R$5,00 a mais por saca de milho. Então, hoje ele está, a partir de Lucas do Rio Verde para cima, está levando para Miritituba. Lá, bota no Rio Tapajós, Barcaça, leva até a Barcarena ou algum outro porto para transferência para navio oceânico. Ou, mais para o sul do Mato Grosso, vai até Rondonópolis e passa para a ferrovia. A ferrovia, hoje, é uma grande transportadora de milho do Mato Grosso. Talvez, esse ano, ela comece a pegar alguma coisa em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, a ferrovia só passava para o Mato Grosso do Sul. Agora, começou a carregar. O Paraná é um grande exportador, também tem uma oferta grande. É que o Paraná atende muito o mercado interno brasileiro. Ele atende também o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que os dois estados são importadores líquidos de milho. O consumo de frangos, suínos é muito grande e, consequentemente, depende de milho, especialmente do Paraná ou alguns momentos do Mato Grosso do Sul. Milho é uma cultura fundamental. A carne branca no Brasil, frango, suíno, peixe, tudo, depende de milho. O milho chega a representar 50% ou mais do custo de produção do frango. Então, o avicultor que, nesse momento, está enfrentando um preço mais alto do milho, para ele é complicado. Às vezes, reduz a margem a quase zero. O produtor independente trabalha com prejuízo, às vezes. O produtor integrado fica muito pequeno a remuneração dele. Então, para nós, é importante que o Brasil colhesse pelo menos 60 milhões na segunda safra, porque o consumo nacional está na faixa de 55 a 57 e você teria 30 milhões para exportação. Nós temos um estoque de passagem da safra 17, 18, que está se falando em 18 milhões de toneladas. Então, tem um estoque no Brasil. Nesse momento, há um certo movimento especulativo. Esse preço do milho subiu muito. Pelas leis de mercado, ele deve cair, deve retornar, porque o grande comprador desse milho seria a exportação. Está fechada nesse momento, em função do preço no porto e do custo do transporte. Agora, seguir sendo, viziando o preço. É, e você, esse milho e primeira safra, produzido especialmente no estado do sul do Brasil, o produtor vai soltar aos poucos. Nesse patamar que ele está vendendo, é um preço bom, ele vai poder, ele realiza um bom lucro. Não sei se ele vai conseguir manter esse preço por muito tempo, mas é um preço razoável, preço que remunera ele. Está certo, João. Obrigada pelas informações. Bom trabalho, Ana. Aí, falando sobre o milho, safra 2017-2018. Agora, vamos continuar a falar sobre o grão direto de São Paulo com a Sara, que traz o preço do milho desta quinta-feira, né, Sara? Com você. Isso mesmo, Renata. E ao encontro do que o João Pedro começou a falar, estava falando agora com você, Hoje, o preço do milho no Brasil apresenta comportamento de estabilidade e de queda, de acordo com safras e mercado. Enquanto os compradores começam a ficar mais retraídos, os produtores e as cooperativas, por sua vez, apresentam flexibilidade agora em relação aos preços. No indicador CPEA, hoje, o preço do milho aparece por R$ 41,60, R$ 12,00 a menos do que a gente viu ontem, ou 0,29% a menos. Esse é o preço da saca de 60 quilos na cidade de Campinas, interior de São Paulo, em queda hoje, portanto, o milho no mercado físico brasileiro. No acumulado do mês, o produto segue em alta, uma alta e que passa dos 6%, de acordo com o indicador CPEA. No mercado futuro, hoje, o milho também tem queda aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, diferente do milho em Chicago, que registrou preços mais altos, impulsionado principalmente pela boa demanda do cereal norte-americano. Por aqui, então, os preços estão em queda nesta quinta-feira, e na tela a gente acompanha essa movimentação. Os contratos com entrega em maio registram recuo acima de 1,5%, 1,76%, e, com isso, o preço da saca, que estava em R$ 38,70 no ajuste anterior, hoje cai para R$ 38,02 no ajuste atual, com uma leve alta de R$ 0,03 nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho registram uma queda de 1,39%, recuando para R$ 36,86 a saca no ajuste atual, mas com uma alta para R$ 37,78 nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro também têm queda hoje acima de 1%, com isso, o preço da saca no ajuste atual cai para R$ 34,65 e cai novamente mais R$ 0,05 nos últimos negócios. Milho em queda, portanto, nesta quinta-feira, tanto no mercado físico quanto também no mercado futuro. E daqui a pouquinho eu volto para falar de suíno e frango, porque agora você fica com as cotações atualizadas do milho em todo o Brasil. E depois do intervalo, as informações de mais uma edição do Nelorão MS, um leilão tradicional que você acompanha neste sábado, a partir do meio-dia, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. Então sai daí, é daqui a pouco. Dois minutos para sete no horário de Brasília, mercado internacional é o nosso destaque aqui no Pecuária BR. Você se lembra, viu aqui conosco, a suspensão temporária das exportações brasileiras de carne suína e de frango pela BR Foods, que acabou sendo envolvida numa das fases da operação carne fraca, chamada de Operação Trapassa. A gente falou muito sobre isso aqui. Esse é um problema para quem cria frangos e suínos, os produtores aqui do Brasil, e tem um outro problema também, que é a alta no preço do milho. Você viu agora há pouco as informações direto da Bolsa em São Paulo. Nos últimos dias, o preço do milho subindo bastante. Nós vamos falar desse mercado internacional com um consultor de comércio exterior, o professor Aldo Barrigossi, que está aqui conosco. Tudo bem, professor? Tudo bem. Boa tarde, quase boa noite, né? Boa noite, é verdade. Boa tarde, é verdade. Boa tarde, porque está no Brasil inteiro. É verdade. Prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse mercado do agronegócio como um todo. É verdade. Professor, na sua avaliação, teve impacto em função dessa operação, dessa suspensão? Deveremos ter ainda problemas por causa dessa ação da Polícia Federal? Zaidan, é importante a gente dizer que entre o complexo carne, a bovina, a suína e frango, a que mais sentiu, que mais teve reflexo negativo, inclusive teve uma redução em relação aos abates, mas as exportações cresceram, foi a carne de frango. Foi a que mais sofreu com isso. E sofre também quem está lá na ponta, o produtor, porque esse sistema ele é integrado e o frango depois de pronto, você tem que vender ele, independente do preço que o mercado está pagando. Aqueles que têm contrato com os abatedouros, com os frigoríficos, ele tem os preços garantidos. Aqueles que não têm, que arriscam com contratos avulsos, eles acabam ficando sujeitos ao mercado de forma geral e isso tem reflexo diretamente na questão da quantidade de abates. Isso é uma coisa que vai ser temporária como as suspensões das exportações ou deve-se prolongar por um tempo maior, na sua avaliação? O Brasil, ele vem procurando estreitar ainda mais os laços com os compradores. Foi anunciado essa semana que a União Europeia é bem provável que não compre a nossa carne de frango, que coloque aí algumas restrições. Isso é preocupante porque a União Europeia, ela absorve 2,5% do que o país vende para o mundo. Quer dizer, em 2017 nós vendemos um pouco mais de 6 bilhões de dólares, 6,4. A União Europeia comprou 150 milhões de dólares, um número significativo perante o mercado. E esse mercado é um mercado exigente que acaba seguindo regra para outros mercados, como, por exemplo, para a Arábia Saudita, para o Japão, que são os grandes compradores do nosso país. É uma vitrine, é um modelo do comércio. É uma vitrine, é igual o mercado americano como um todo, quer dizer, as exigências de lá acabam tendo reflexo para outros mercados. Nós temos uma missão de empresários brasileiros e também do Ministério da Agricultura, essa semana, por exemplo, na Arábia Saudita, que já sinalizou que pode ter embargos também para esse mercado. Só que eles estão muito baseados em relação à questão do abate halal, né? Que eles estão justificando que quando você tem lá aquele choque elétrico, quando mata lá o animal, a ave ou o frango, isso não está dentro dos padrões da questão do código halal em relação aos abates. Só que isso já existe há muitos anos. O governo brasileiro está tentando, via Ministério da Agricultura, tentar minimizar esses impactos, porque a Arábia Saudita é hoje o nosso grande comprador de carne e de frango. No mercado de carne bovina, a situação é mais confortável hoje? É, o mercado de carne bovina sofreu também reflexos, mas esses reflexos, eles não foram tão graves ou não foram tão negativos em relação aos números. Estou me referindo apenas à parte estatística de abate e exportação. Estou me referindo em relação a isso. Em relação a isso, abate e exportação, nossos abates eles aumentaram, nós abatemos aí um pouco mais do que 30 milhões de cabeças de boi, lembrando que o nosso país tem 200 milhões de cabeças. E em relação às exportações, as nossas exportações também cresceram, quer dizer... Estão indo muito bem, não é? É, no que se refere à parte estatística, os números, os números foram positivos. Lógico que o setor da pecuária, como todos, ele tem reclamado bastante do preço da rouba, que na realidade ele diminuiu, depois ele recuperou, na realidade ficou elas por elas, só que o custo operacional da pecuária ele aumentou. Então assim, na realidade, o produtor está recebendo menos do que ele recebia um ano atrás, porque está recebendo praticamente o mesmo valor e os custos operacionais maiores. Então, ou seja, com menos dinheiro ele tem que fazer mais coisas. Agora, em toda grande crise, eu como professor, consultor da área de administração, a gente fala, em toda grande crise, é o momento da gente refazer, a gente pensar em novos mercados, novas ideias, olhar para dentro da nossa empresa, do nosso negócio, e o produtor ele vem fazendo muito isso. quer dizer, ele vem produzindo mais na mesma área ou até uma área de produção menor, porque a gente tem uma cultura maior em relação a isso no nosso país. Se a gente olhar aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, onde a gente está, a gente tem uma produção de carne praticamente igual que a gente tinha alguns anos atrás, só que produzindo outras coisas em relação à agricultura, ao agronegócio. Então, ou seja, ele está produzindo mais com espaço de terra menor, e isso é bom para o produtor. Podemos dizer que com uma situação como essa, dessa operação, há um rearranjo, ainda que seja pequeno, no modelo de produção? Sim, sim, existe um rearranjo. É importante a gente falar que, na questão da pecuária, você tem uma subdivisão em relação aos processos, tem propriedade especializada só na questão da cria, lá do animal, outro da recria, outro da engorda, e essas fases, elas estão cada vez mais especializadas com investimentos de mais tecnologia. Isso faz com que a propriedade, ela tenha uma rentabilidade maior. Eu ministrei uma aula, há um tempo atrás, de pós-graduação, aí uma das alunas era uma veterinária que tinha uma fazenda aqui no interior do Mato Grosso do Sul, que era especializada só em produção de bezerros. Quer dizer, virou especialista só nisso, e ela falava nessa fase da pecuária, com uma propriedade que eu fiquei, assim, encantado, que eu nunca tinha visto aí nos meus anos de vida e experiência por aí. Então, quer dizer, há uma especialização em relação aos processos. Agora, Zaidan, em relação ao frango, é importante a gente falar que a concentração de produção, ela está na região sul. Quer dizer, Paraná é o grande produtor de frango, depois temos ali Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses estradas, eles representam 60% da produção nacional, e um pouco mais de 60% das nossas exportações. No ano de 2017, Paraná e Rio Grande do Sul, ele teve um pequeno aumento de produção, enquanto Santa Catarina teve um recuo. Quer dizer, Santa Catarina abateu 10, 11 milhões de cabeças a menos. Nós tivemos um recuo aí, o Brasil abateu 5,8 bilhões de cabeças de frango, quando a gente fala de frango, é bilhões de cabeças. A gente está acostumado com boi, que são milhões, então no frango são bilhões de cabeças de frango. Teve uma redução pequena de 3%, só que esse 0,3% significa 20 milhões de cabeças de frango. Quer dizer, nós produzimos 20 milhões a menos. Quer dizer, quantas propriedades ou quantos produtores rurais deixaram de produzir esses animais e abater esses animais? E esse reflexo, ele ficou um pouco maior na região sul do país, que é a maior região produtora. Aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, nós tivemos um aumento de produção. Nós tivemos um aumento de 6 milhões de cabeças de frango. E tivemos uma exportação a nível Brasil 7% maior em relação a 2016. Professor Aldo Barrigossi, consultor de comércio exterior, falando com a gente aqui no Pecuária BR. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. Eu que agradeço a disposição de todos vocês. Muito obrigado. Renata. E a gente volta a São Paulo com a Sara, agora com os preços do frango e suíno, que tiveram queda agora no mês de março, né, Sara? É isso mesmo, Renata. Os dois, na verdade, hoje o frango com os preços nulos, ele não tem nenhuma movimentação, nem para mais, nem para menos, no acumulado do mês, mas o suíno, sim, segue em queda no acumulado do mês de março. Antes, eu gostaria de destacar as ações ordinárias da BR Foods nesta quinta-feira, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, que apresentam uma alta de 0,2%, com o papel negociado por R$ 24,33. Lembrando que as ações do grupo tiveram fortes quedas, após a última fase da Operação Carne Fraca, que chegaram a acumular 22% de perdas em duas sessões. Hoje, as ações, então, aparecem com essa alta aí, não muito relevante, mas ainda assim, alta, alta de 0,20%, R$ 24,33 o papel. Vamos, então, para as cotações de suíno e frango, começando com o frango congelado no atacado de São Paulo. O preço do quilo, hoje, no indicador CPEA, segue em R$ 3,23. Mas, de acordo com analistas da Scott, isso é no indicador CPEA, né, de acordo com analistas da Scott Consultoria, o preço médio no atacado de São Paulo para o frango recua 6,3%, para R$ 3,00 o quilo, isso de acordo com o Scott Consultoria. Agora, no indicador CPEA, os preços aparecem estáveis no acumulado do mês e também nesta quinta-feira. O preço do suíno, hoje, tem uma leve alta e passa de R$ 2,88 para R$ 2,89 o quilo do suíno vivo em Santa Catarina. Mas, no acumulado do mês, o produto segue em queda no indicador CPEA, uma queda aí próxima dos 5%. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi, porque agora você fica com as cotações atualizadas de suíno e frango em todo o Brasil. Música 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 7h10 no horário de Brasília, nosso destaque, a agenda comercial do Canal do Boi. Segunda-feira, agora, a partir das 8h30 da noite, no horário de Brasília, a primeira venda de sêmen do Grupo CEMEX do Brasil. Raças de corte e também de leite. Eu recebo aqui o consultor comercial do Grupo CEMEX em Mato Grosso do Sul, o Carlos Cornacchini, que vai nos trazer informações sobre esse evento. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Como é que está a expectativa do Grupo CEMEX para essa primeira venda, segunda-feira, agora? Olha, está sendo muito boa, porque a gente vai apresentar uma bateria de touros, mas decepcionais com qualidade, né? Tanto nas depths muito fortes, animais com um bom índice para IATF, são animais extremamente provados. Aí estamos vendo um zebuíno, né? Nelore. Nelore. É. Raça de corte, o que você vai ter? Nelore? Nelore. O Aberdeen Angus, que abaixa Angus, tanto no Red como no Aberdeen. A parte de leite vai ter o Girolando, o Holandês. A bateria é quase completa, né? Agora, tem uns programas que a gente sempre tem falado aqui, mesmo na visita que nós fizemos em novembro do ano passado ao Canadá, as fazendas leiteiras. Chamou muito a atenção um programa do tipo Immunity. Immunity. Como é que é esse programa, o Carlinhos? São touros que a empresa já vem trabalhando isso há muitos anos, fazendo pesquisa em cima desse tipo de animal. São animais imunes, são mais resistentes a doenças. Então, hoje dentro da pecuária de leite, principalmente na raça pura, você tem muitos problemas, uma aqui de casco, ube, mamite. Então, são animais que são mais resistentes a esse tipo de doença. Vamos ver se tem imagens de touros leiteiros que serão ofertados. Vou pedir para o nosso Maurício Ribeiro, se estiver aí, até para o Carlinhos. Ah, esse aqui já, que isso é um gir, não é? Esse é o gir. Temos o gir leiteiro aqui do Brasil. Mas você disse que tem o holandês também, né? Tem, tem o holandês também. Tá. E esses animais, cujo sêmen vai ser vendido segunda-feira, tem esse programa de melhor imunidade? Eles transmitem isso? No holandês, sim. Ah, no holandês. No holandês. E nas raças de corte, o que você destaca? Ó, o aberdinho, com as provas excelentes, né? Você pode, são touros com as depths extraordinárias, touros consagrados, os touros que emprenham muito bem na IATF, entendeu? Então, vai ser uma bateria muito boa do pecuarista ver. Aqui, Nelore, do zebuíno, você tem Nelore? Nelore. O gir, que é um zebuíno, mas é mais para a área de leite. Mais de leite. E que outra raça zebuína de corte vocês vão ter? Não, acho que só vai ser essas duas de zebu. Que seria o Nelore e o angus. Não. E que não é zebuíno. É que não é zebuíno, é europeu, né? Aí vai ter o angus no europeu. No europeu. Nelore e? Nelore. Para a carne e o gir leiteiro. Isso. Para a área de corte também. Agora, há outros programas também que o Grupo Cemex desenvolve e a gente divulga aqui na nossa programação, porque o Cemex é uma parceira nossa. Quais outros programas? Ah, tem vários deles. Você destacaria. Olha, tem o Promax, que é um baita do programa, que são os touros mais férteis da bateria. Tem um... São vários programas. Esse programa... Tanto na... Isso é mais da tradicionada leite, né? Seria no caso do holandês, né? Sim. E para a raça de corte tem um programa chamado Progressive. É, são touros. Na verdade, o Progressive... Os touros já vêm com a prova americana, né? Você pega todos os touros abertinhos, e ele tem a prova americana que fala sobre isso. E essa prova dá o quê para os filhos? Não, ele te dá lá. Ele te dá o peso ao ano, em libras, né? Ele te dá o peso ao sobreano. Ele te dá o valor carcaça, que é o importante no final, é o valor que ele deixa no bolso do pecuarista. Então, tem uma série de características que explica muito bem, detalhados os touros. Já estão definidos quantos touros serão comercializados? Eu não tenho... Não, vai ter vários touros. Eu não tenho a quantidade de touros. E esse sêmen, ele pode ser inseminado, vamos dizer assim, pode ser implantado em todas as regiões? Todas. Tem sêmen de características próprias para o sul, para a região central? É, o sul, geralmente, mais é parte de um arsenal da leite, né? É na parte, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, é corte. O forte aqui é corte. Tanto a Berdim como o Nelore, são raças tradicionais na venda de sêmen. Ah, está certo. Carlos Cornacchini, do Grupo Cemex, em Mato Grosso do Sul, falando dessa primeira venda de sêmen, segunda-feira, à noite, aqui no Canal do Boi. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para vocês. Está ok, obrigado. Depois do intervalo comercial, tem os preços da pecuária de corte desta quinta-feira. Até já. De volta aí. A partir de amanhã, a partir não, a partir das sete horas da manhã, horário de Brasília, tem o programa Bom Dia Produtor, com muitos destaques, nesta sexta-feira. E direto da redação, quem traz esses destaques para a gente é Adriano Edival. Boa noite para você, Adriano. Olá, Renata. Boa tarde a você. Boa noite já, né? Os amigos de todo o Brasil que estão acompanhando o Pecuária BR. Nós estamos aqui preparando o Bom Dia Produtor de amanhã. E no Bom Dia Produtor de amanhã, logo na hora que o galo cantar, logo pela manhã que você estiver tomando o seu café, nós vamos trazer informações para você. Inclusive, porque no Rio Grande do Sul, devido à falta de chuvas, pode cair a produção da soja. E do Estado de São Paulo, o Gustavo D'Angelo vai trazer informações sobre a postura das aves nesse período da quaresma. Qual foi o impacto direto para a produção de ovos? Nós vamos falar disso também. Ah, outro detalhe interessante. A Rosa Cabral do Mato Grosso do Sul vai trazer informações para nós, referente ao leilão Nelorão MS, que acontece no próximo sábado, depois de amanhã, a partir do meio-dia. E ainda, o Eder Benite, o Catatau, vai trazer informações para nós também da Expopec, que está acontecendo na capital goiana do Bezerro de Qualidade, no Estadão de Goiás, em Porangatu. E nós vamos falar ainda de eventos que acontecem dentro da Espolondrina, no Paraná. Já 10 de abril, nosso encontro está marcado, o leilão de touros. E ainda, destaque para os leilões que acontecerão no final de semana, trabalho da MB, a partir das 10 horas, o leilão que é tradicional. Na sequência, o leilão de corte direto de Porangatu, animais, carga fechada. E nós vamos falar ainda do leilão que acontece às 20 horas, que a Leilão Boi estará realizando. Nós estamos terminando tudo. A Karine está aqui, está a Viviane, o Antônio, o Céus, todo mundo a postos para a realização. E nós vamos levar até você muitas informações. Ah, vamos falar também, cotações do boi, do milho, da soja. Tudo isso você vai acompanhar no Bom Dia, Produtor, logo no início da manhã. Eu conto com a sua companhia. Muito obrigado pelo espaço, Renata. Está certo, Adriano. O Bom Dia, Produtor, começa a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília. Não perca. Zaidan? Obrigado, Renata. Você precisa fazer uma visita para a gente no Bom Dia, tá? Fico te aguardando. Tem que levantar um pouco mais cedo, mas compensa, vale a pena. Agora, Juliana Rezende traz as informações do tempo para o centro-norte do país. O calor e a umidade do ar mais elevada na região norte segue potencializando a chuva na região nortista. Ao longo dos últimos dias, as pancadas já vêm sendo com forte intensidade e também com potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade. Para os próximos dias, segue chovendo de maneira intensa. Os acumulados de água seguem elevados. Grande parte da região norte, como Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, seguem recebendo pancadas de forte intensidade e os acumulados seguem elevados, em torno de 70 milímetros em cinco dias. Na região nordeste, chuvas também frequentes e com pancadas mais significativas entre o Maranhão, Piauí e o Oeste da Bahia. Durante a segunda semana, entre os dias 28 de março até 1º de abril, as chuvas mais fortes ainda atuam na região norte. Dessa vez, as pancadas com maior potencial para temporais avançam e se deslocam para a faixa oeste da região norte. Então, por conta disso, o estado do Amazonas, o estado do Acre, é que devem receber as pancadas mais fortes de água. Na região nordeste, também chuvas significativas, principalmente agora na faixa norte. Nas áreas mais ao sul, as pancadas perdem força. Durante o terceiro e último período, as instabilidades agora na região norte ganham cada vez mais intensidade. Então, as instabilidades tropicais acabam sendo potencializadas e aí, por conta disso, tem previsão de chuva pesada na região e de maneira abrangente. Amazonas, Pará, o estado do Amapá, também recebem pancadas de forte intensidade. E o risco para temporais é bastante abrangente. Os acumulados passam de 100 milímetros em um curto período de tempo. Na região nordeste, as instabilidades perdem intensidade aos poucos. Chuvas mais significativas entre o Maranhão até o Ceará. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva forte, principalmente na região norte. Isso segue mantendo os pastos com bom crescimento, porque mantém o solo com bastante umidade. Só que, por outro lado, não se descarta transtornos em relação ao manejo dos animais no campo devido ao excesso de umidade no solo. Obrigada, Juliana Rezende, com a previsão do tempo para o centro-norte do país. Agora vamos falar sobre o mercado de reposição. Vamos saber como ficou a relação de troca de um boi gordo com o gado de reposição na região centro-oeste do país, começando pelo estado de Goiás, que segundo a Scott Consultoria, boi magro por lá, R$ 1.790 a cabeça. Na próxima tela, relação de troca no estado de Mato Grosso do Sul, boi magro cotado a R$ 1.760 a cabeça, garrote R$ 1.440 com o boi gordo em Mato Grosso do Sul. É possível comprar 1,5 garrote e 1,8 bezerro, hoje cotado a R$ 1.220 a cabeça. Fechando a relação de troca com o estado de Mato Grosso, boi magro R$ 1.730 com o boi gordo, é possível comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote cotado hoje, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, a R$ 1.470 a cabeça, o bezerro valendo R$ 1.190 a cabeça, com o boi gordo no estado de Mato Grosso, é possível comprar 1,9 bezerro. Bom, agora voltamos a São Paulo com a Sara, com os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo. É com você, Sara. Renata, preços mais baixos hoje, tanto para o bezerro quanto também para o boi gordo, no indicador CPEA. Eu vou começar, como sempre, destacando o preço do bezerro para o estado de Mato Grosso do Sul. Ontem, o preço do bezerro por cabeça nesse mesmo indicador aparecia por R$ 1.191,58. Hoje, então, o produto tem uma queda que é leve, de 0,06%, e com isso, o bezerro passa a custar R$ 1.190,81. No acumulado do mês de março, a queda passa de 1% para o produto no indicador CPEA. A rouba do boi gordo no estado de São Paulo também aparece desvalorizada nesta quinta-feira. Ela recua dos anteriores R$ 144,40 para R$ 144,35. É uma queda bem leve no dia e, no acumulado do mês, a queda fica um pouco acima de 0,5%. Do mercado físico, passamos para o mercado futuro, onde o boi gordo também apresenta cotações mais baixas nos principais contratos mais próximos negociados aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em março, que hoje recuam 0,21% para R$ 143,55 a rouba no ajuste atual, mas com uma alta para R$ 143,80 nos últimos negócios. Contratos com vencimento em abril, em queda de 0,35%, recuando de R$ 143,00 para R$ 142,50 a rouba no ajuste atual e também nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio, com desvalorização de 0,21%, recuando para R$ 141,40 a rouba, tanto no ajuste atual quanto nos últimos negócios. E contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, em queda de 0,17%. Com isso, o valor da rouba parece R$ 0,25 a menos do que no ajuste anterior e assim também permanece nos últimos negócios. Esse foi o fechamento do bezerro e do boi gordo nesta quinta-feira. Antes de devolver o sinal para Campo Grande, uma notícia produzida pelos analistas do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, referente ao custo da pecuária de corte no primeiro bimestre deste ano. De acordo com os colaboradores do CPEA, o custo da pecuária no primeiro bimestre deste ano praticamente ficou estável na comparação com o mesmo período do ano passado. Há uma alta de 0,66% no custo operacional efetivo e de 0,53% no custo operacional total que engloba, prolabore e depreciações. Esses estudos foram feitos baseados em 13 estados brasileiros. De acordo com o CPEA, a elevação nos custos ocorre principalmente por causa das valorizações de suplementação mineral, de combustíveis e também de mão de obra. E em contrapartida, houve desvalorização acima de 2% dos adubos e corretivos e de 1,81% para as sementes forrageiras. A notícia, então, ela parte aí dos colaboradores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Devolvendo o sinal para Campo Grande, eu volto amanhã com informações direto da Bolsa de Valores de São Paulo. É com você, Renata. Tá certo, Sara. Então, combinado, até amanhã. O Alex Lopes, da Scott Consultoria, faz um apanhado do mercado físico nesta quinta-feira. Vamos ver. Olá, pessoal. Bom, nesta quinta-feira, dia 22 de março de 2018, mercado do boi gordo pressionado para baixo, com redução nas referências de preços, tudo isso vem em função de uma dificuldade de escoar a produção ou de um escoamento abaixo da oferta de carne, da oferta de boi existente. Isso fez com que várias praças tivessem redução nas cotações, muitas praças com instabilidade, frigoríficos testando preços abaixo da referência. Enquanto a gente não tiver uma melhora de consumo, não tiver um volume de escoamento, que permita ou que absorva esse volume de carne existente no mercado hoje, esse deve seguir sendo viés do mercado. E a gente está na segunda quinzena do mês, no curto prazo, não há nenhuma expectativa que isso aconteça. Talvez no pagamento de salário, no início do próximo mês, a gente tenha aí uma mudança no cenário da venda de carne, consequentemente, no mercado do boi gordo. E o Pecuária BR vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite, Saidan. Boa noite, Renata. Boa noite pra todo mundo. Você fica agora com o Adriano Edival e tudo sobre a nossa agenda de leilões. A gente se vê amanhã, seis horas, no horário de Brasília, aqui no canal do Boi. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.